Gente, agora eu vou começar a fazer o meu zep, 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 ó Jesus Sangue de Jesus Não foi nada, não foi só um tombinho, tá? Eu estou extractando por a calle gritarmos É tudo estou machando Eu estou existindo, por a calle gritarmos E eu estou bloco de um bar どう? Eu estouук com o dinheiro Sigo um voce comigo, dize que pode ser feliz Não é só me gusta, não é só me gusta É isso, é isso É isso, é isso É isso, é isso Vamos para lá, vamos lá É isso Você está à procura de quem? Tu, num estratou, num fruto Amor, não faz isso, não, ela está me filmando Misericórdia E se a Mirica não chega aí Cuidado, me tu já faz assim? Lá vem o banheiro Dessa vez eu não pedi para a Nina que ela não estava em casa Mas como é o livro, como era importante pegar o livro Ela não está aqui Não, 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 não fique andando Fique no meio e se livre Para, para, para Socorro O que é que a gente bota para vídeo aqui, hein? Ei, ei, ei Meu Deus do céu, ele está vendo a brincadeira Ele está vendo que ela está perto da escada Ele está vendo que ela está perto da escada A mãe está pedindo para a turin rápido, ó Eu sei Era para ter segurado, ela foi para me dar a mão E agora tem roupa Misericórdia, senhor Como é que eu faço vídeo aqui, hein? A mamãe quer pôr vídeo para me ver no perigo E agora, Carlos, eu estou contaminada